E os prêmios senhores, Almir Francisco Moraes, nosso patrono, grande líder, professora Maria José Rocha Lima, nossa paranímpica, demais professores, Maria das Dores, Cardoso Gomes, popular Maritinha, professora D'Aurea Barros, queridos professores, queridos pais e demais componentes da mesa. Caros colegas, formatura significa caminhada, é ponto de chegada, é hora de partida. Mas partir para onde? Partir para aumentar a quantidade e qualidade daqueles que trabalham na Mestre da Educação. A Educação, esta necessidade indispensável à vida do homem. Necessidade que gera novas necessidades. Pois, quando o indivíduo menos escolarizado, menos exigente é. Mas, à medida que se escolariza, mais exigente vai se tornando. Uma vez que passa a alimentar maiores aspirações e passa a atender também os usufruídos bem-se proporcionados pela cultura em geral. Mas, a educação no Brasil é vista como necessidade de sobrevivência do homem? Não sabemos. Sabemos perfeitamente dos problemas por que passam a educação em nosso país. Possuímos uma escola mal aparelhada, nos orientamos por um currículo atrasado e completamente fora da realidade. Nós, professores, são abusivamente desrespeitados, recebendo míseros salários. Por outro lado, não guardamos ilusão quanto às indicações do mercado de trabalho. O subemprego e o desempregos em todas as áreas atormita e revolta a nós, jovens, formando. Sem dúvida, vivemos uma situação deplorável. No entanto, não estamos desesperados e tampouco dispostos a perder a esperança. Aliás, temos motivo de sobra para estarmos de cabeças erguidas e confiantes no futuro. Tivemos tantos educadores que entusiasmaram o mundo. Jamais esqueceremos de você, Anísio Teixeira, de você, Paulo Freire, e de tantos outros. Além do mais, somos filhos legítimos de uma geração de professores que abraçaram a bandeira de retenção da divindade de classe. Nós também estamos dispostos a continuar trilhando o caminho em busca do novo. E as grandes possibilidades que se abrem agora, através da Constituinte, não deixaremos escapar. Acompanharemos atentos e vivos o processo de elaboração da Constituição. Estamos dispostos a ir à luta para fazer valer os nossos direitos no processo de arrumação do nosso país. Não poderíamos deixar neste momento de lembrar e expressar o nosso reconhecimento a aqueles que tanto lutaram para a nossa formação, como para a construção do nosso Espírito de fé, coragem e esperança. A vocês, queridos pais, que nos momentos mais difíceis souberam dar a força necessária para prosseguir nossa maior gratidão. A vocês, valorosos vértices, nossas desculpas pelas bobagens de sala de aula e nossa estima pelo carinho com que nos proporcionaram os conhecimentos para a nossa formação. Por fim, gostaríamos de agradecer a enorme lição que nos deu a grande professora Maria José Rocha Lima, nossa paralisa, e a atenção e carinho do amigo Senhor. Almir Francisco Moraes, nosso patrão. Gostaria ainda de fazer um apelo final. Caros colegas, não devemos jamais considerar este evento como uma despedida. Isto aqui representa muito mais um reencontro para a afirmação dos nossos compromissos para a construção de uma nova ordem social mais justa, mais humana, mais fraterna. E nós, professores, temos uma grande contribuição a dar na palmação... Obrigada. 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 Obrigada.